Olá, meu nome é Kleber Suzuki e hoje eu vou explicar para vocês o que é a doença perinontal ou peradontite, mais popularmente conhecida como piorreia. E eu pensei nesse vídeo porque a grande maioria dos pacientes que vêm me procurar não sabem que estão com a doença perinontal. E sempre que eu entrego essa notícia, a reação é sempre a mesma. Nossa, doutor, mas eu não sinto nenhuma dor, nem incômodo. E não vai sentir mesmo, afinal, ela é uma doença silenciosa. Ou seja, você não vai sentir dor até que ela esteja em um estágio bem avançado. Eu sempre comparo a doença perinontal com a diabetes e a pressão alta. A maioria das pessoas descobre que estão doentes em exames de rotina. Quando acontece algum sintoma mais grave dessa doença, como desmaios ou a pessoa desenvolver a catarata, é porque ela já está em um nível bem avançado. A doença perinontal é a principal causa de perda de dente no mundo. Isso porque ela vai destruindo todas as estruturas que seguram o dente. Por isso que nosso dente vai ficando mole e cai. Imagina uma árvore com suas raízes bem profundas e firmes. O que acontece se você for removendo a terra ao redor da raiz? Isso mesmo, ela cai. O mesmo ocorre com o seu dente. Sem estrutura, não tem estabilidade. Assim como a diabetes e a pressão alta, temos alguns sinais de que temos um início de problema periodontal, como sangramento ao escovar os dentes e ao passar o fio dental, acúmulo de tártaro nos dentes e mau hábito. Agora, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que a doença perinontal, assim como a diabetes, não tem cura. Então, quer dizer que eu vou ficar doente para o resto da vida? Não. A boa notícia é que sim, tem tratamento. Porém, após finalizar seu tratamento, não quer dizer que você ficará livre da doença perinontal. Terá que fazer retornos periódicos para que mantenha a doença sob controle. Viu como é simples de entender o que é a doença perinontal? Fique atento ao sangramento quando escovar e passar o fio dental. Basicamente, se você demorar para descobrir que tem a periodontite, a chance de você perder o dente aumenta. Por isso, há importância de retornos periódicos no seu dentista para que seja diagnosticado logo no início e já começar o tratamento. Quanto antes for tratada a doença perinontal, maiores as chances de manter o dente. Se acharam útil, compartilhe ou marque nesse vídeo uma pessoa que vai gostar muito de receber essa informação. E se você gosta de receber dicas 100% gratuitas e exclusivas sobre estética e saúde bucal, me envie no WhatsApp no número 63992145426 com a mensagem hashtag lista VIP ou me siga nas redes sociais. Até mais e um abraço.